Então, nós vamos fazer o nosso anjinho usando esse fio de seda, tá? Ele é meio chatinho pra trabalhar, porém, fica mais bonitinho, porque ele tem brilho e porque ele fica mais durinho. Aí, eu tenho esse aqui, ó, que eu fiz na linha normal, né? A linha de uma agulha pra 1,75, só que depois a gente vai ter que fazer o endurecedor de crochê pra pôr nele, pra ele poder ficar durinho. Ou já comprar pronto, mas fica bonitinho também, do mesmo jeito, ele fica de pezinho, tá? Mas não tão durinho quanto o fio de seda. Então, tá aqui o nosso anjinho e vamos começar a trabalhar. Fio de seda pra uma agulha de 1,75. A gente vai fazer um nó mágico aqui. Vou botar aqui no chão que eu já mostrei pra vocês que é o fio de seda. Ah, também, peraí. Deixa eu mostrar outra coisa. Vamos precisar de um... Eu esqueci o nome desse negocinho aqui. Manta acrílica, né? Eu acho. Isso. Ou bolinha de algodão também dá certo, tá? Pra gente botar na cabecinha do anjinho. Só isso. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um nó mágico. Cruza aqui atrás. Puxa o fio. Aqui dentro, nós vamos levantar 20 pontos altos. Já tenho o primeiro, vou colocar mais 19 pontos altos. Tudo dentro desse nó mágico aqui. Fica bonito no branco também, tá bom, gente? 20 pontos dentro do anel mágico. Aí, a gente vai fechar esse círculo aqui, ó. Vamos vir contar uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima e finalizar com ponto baixíssimo. Pronto. Aí, a gente fecha, puxa, e ficou assim, tá? E a gente precisa de um isqueiro também pra poder trabalhar com esse fio. Porque a gente tem que sempre queimar bem certinho, porque senão ele desmancha. Aí, aqui, levanto novamente três. Terminei a primeira carreira, subi um. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira. Continuar com 20 do mesmo jeito. Se eu tinha 20 de início, eu vou ter 20 agora. Ponto sobre ponto. Estamos chegando lá no finalzinho. Esse fiozinho, eu acho ele meio chatinho de trabalhar. Confesso que eu não tenho o costume de trabalhar com ele. Mas, pra esse trabalho, o ideal é esse mesmo, tá? Por conta do brilho que tem e que ele vai ficar mais firme também, né? Então, a gente tá fazendo um anjinho pra ficar de pé. O ideal é que ele fique bem durinho. Por isso, eu tô usando esse fio. Ó, estamos chegando lá. E já quero aproveitar a oportunidade e te convidar pra se inscrever no meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu postar por aqui, ok? E compartilha também com seus amigos, que vai me ajudar bastante. Eu vou ficar bastante feliz. E deixando o joinha, o YouTube vai entender que você está gostando. Tá bom? Então, não esquece. Faz isso aí pra mim. Ó, terminei aqui essa carreira. Agora, aqui eu tenho 20 pontos, não é isso? Eu vou reduzir a 10. Subo duas correntinhas, porque é metade do ponto. Venho no outro, vou fazer metade do ponto e vou fechar de uma vez. Ponto seguinte, metade de ponto, laço a agulha, vou no outro, metade de ponto, fecho todos de uma vez. Novamente, a mesma coisa. Então, a gente vai fechar dois pontos juntos por toda essa circunferência aqui, tá bom? Até chegar aqui no cantinho. Ó, finalzinho de carreira, aí eu venho aqui, conto um, dois, três, e finalizo com um ponto baixíssimo. Assim. Então, notem que ele ficou bem reduzidinho agora, tá vendo? Então, ó, vamos puxar esse daqui, puxar bem, vou trazer ele aqui pra dentro. Ó, puxei aqui pra dentro. Cortei, a gente vai queimar agora, tá? Uma diquinha, a gente precisa de usar um isqueiro pra fazer isso, mas tentem não queimar na chama amarela, pra não ficar preto. Ó, tem duas corzinhas de chama aqui. Coloque na chama azul. Parece brincadeira, mas não é, tá? Porque ele não fica escuro. Aí, nós vamos virar isso aqui do avesso. Ficou bastante reduzidinho aqui, porque é o pescocinho. Olha aí, vamos lá, pronto. Aí, você vai pegar o pedacinho de algodão que você tem, ou a manta, né, de... A manta acrílica, e vai encher aqui dentro. Colocar aqui dentro da cabecinha. Vai ficar assim, ó, tá? Ó, vai ficar aparecendo aqui, porque a manta não tá da cor do fio. O ideal é você fazer no branco. Aí, pronto. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Um ponto pra cada ponto da carreira aqui de base. Então, vamos lá. Subo uma, duas, porque eu já tinha uma correntinha. Aí, aqui, eu vou trabalhar um pontinho pra cada um da carreira de base. Vai ficar meio chatinho aqui, porque vai ficar apertadinho, mas é assim mesmo. Um pontinho até o finalzinho. Carreirinha finalizada. Venho aqui no terceiro, de baixo pra cima, um, dois, três, aqui onde a gente iniciou tudo. Finalizo com um ponto baixíssimo. Assim. Agora, a gente vai colocar um aumento pra cada um dele. Aqui, eu já começo com um aumento. Aí, o segundo pontinho, tá aqui. Eu faço dois juntos. Então, serão dois pontos pra cada ponto que eu tenho aqui na carreira anterior. Ou um aumento pra cada um que eu tenho aqui. Até o finalzinho da carreira novamente. Tá? Então, se aqui eu tinha dez pontos, aqui eu vou ter vinte pontos. Carreirinha finalizada. Vou contar aqui. Um, dois, três, de baixo pra cima, ponto baixíssimo. Aqui, eu já levanto três correntes. E agora, a gente vai fazer, novamente, um aumento pra cada ponto desse. Aqui, eu tenho vinte. Agora, eu vou ter que ter quarenta pontos. Tudo bem? Então, aqui tem um, ó. Eu já boto outro junto. Próximo. Outro junto. Finalzinho de carreira. Aí, eu vou... Agora, a gente vai continuar de novo por mais uma carreira. Aumentando os pontos a cada um, tá? Então, aqui eu tinha dez. Aqui, eu fiquei com vinte. E agora, eu vou aumentar aqui de novo. Agora, eu já tô na terceira carreira. Agora, a gente vai fazer um com aumento e um sem aumento. Levantei dois aqui juntos já. Aqui, esse sem aumento. O próximo, eu vou fazer com aumento. Que são dois pontos no mesmo lugar. Seguinte, apenas um. Seguinte, dois juntos. Agora, um. Dois juntos. Ou seja, dois sim, nesse com aumento. Um com aumento e um sem aumento. Tá? Até o finalzinho da carreira. Esse sem, esse com. Dois juntos, no mesmo espaço. Seguinte, apenas um. Um com aumento e um sem aumento até o finalzinho da carreira. Carreirinha finalizada. Aí, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Então, aqui tem que ter sessenta pontos, tá? Se o teu passou um ou dois, não tem problema. Depois, você adequa aí. Porque vai ficar metade e metade. Então, eu fiz um ponto baixo. Venho aqui outro. Vou fazer quinze pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Essa é a frente, tá? Ou costa, né? Que é aqui, tá vendo? Essa parte aqui. Aí, nós fizemos quinze. Vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular aqui. Quatro correntes. Vamos pular quinze. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, eu perdi a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze aqui. Aí, no quinze pontos, eu começo novamente, ó. Fechei, ficou esse vão aqui. Ponto baixo, desculpa. A gente tá mexendo com pontos baixos aqui. Então, aqui ficou um espacinho de asinha. Agora, de novo, quinze pontos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, até formar quinze de novo. Fiz aqui de novo os meus pontinhos, só que eu tive que fazer dezessete, tá? Porque na minha contagem aqui, passou de sessenta pontos. Então, eu fiz dezessete, fiz dois a mais. Na verdade, você tem que dividir certinho. Um, dois, três, quatro. Aí, eu vou contar daqui pra cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Terminei aqui, vamos dar sequência, ó. Fechei aqui com um ponto baixo. Vocês têm que fazer a divisão aí, ó. Vai que esteja um tamanho diferente. Mas, o ideal é que não fique muito grande, tá? Porque, senão, o anjinho não vai ficar de pé, tá? Então, você separa um tanto de ponto pra fazer essa manguinha e um tanto de ponto pra fazer outra manguinha. Como se a gente fosse fazer uma pala de blusa mesmo, tá vendo? Aqui eu deixei quinze pontos e aqui eu deixei quinze pontos. Trabalhei frente e trabalhei costas. Aí, fechei aqui com um ponto baixo. Vou subir três correntes. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Duas correntes. Vou pular um, vou pular dois, venho no terceiro. E faço dois pontos juntos, de novo. No mesmo espaço. Aí, gente, desculpa, mas eu apanho com essa linha, viu? Ó, duas correntes. Pulo um, pulo dois, venho no terceiro. Dois pontos altos. Aqui no mesmo espaço. Um, dois. Pulo um, pulo dois, venho no terceiro. Dois pontos juntos. Duas correntes. Pulo um, dois, venho no terceiro. Dois pontos. Duas correntes. Aqui, pulo um, pulo dois. Eu venho nesse terceiro aqui, ó. Ficou bem aqui no cantinho. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Pulei um, pulei dois, venho aqui no terceiro. E faço dois pontos juntos. Duas correntes. Pulo um, dois. Eu venho aqui, ó, no primeiro. Novamente. Desculpa, gente, o barulho externo, tá? Pra que eu tenha uma filha especial, ela resolveu guardar a louça. Então, tá todo esse barulho aí. Então, vocês me perdoem. Mas tem que deixar fazer, né? Ó, um, dois, venho no terceiro. Ponto alto. Vou fazer toda essa carreira junto com vocês. Um, dois. Pulo um, pulo dois, venho no terceiro pontinho. É como se a gente fosse fazer um vestidinho de boneca, né? Na verdade, isso daqui. Então, nós fizemos a pala, agora a gente tá fazendo o corpinho. Ó, duas. Pulo um, dois. Venho no terceiro. Um, dois. Pulo um, pulo dois, venho no terceiro. Ó, Jesus. Pronto. Dois pontos altos, sempre no mesmo espacinho. Duas correntinhas. Pulo um, pulo dois. Aí, vai ficar aqui, ó, mais um. Faço duas correntinhas, pulo esses dois daqui e vou fazer um aqui no cantinho. Vou fazer um grupinho aqui. Duas correntinhas e já vou unir aqui, ó. Na terceira correntinha. Pronto. Nossa primeira carreirinha. Finalizei a carreira. Aí, aqui, agora a gente vai fazer ponto sobre ponto. Três correntinhas pra subir, em cima do ponto seguinte, outro ponto. Vamos continuar com duas correntinhas e ponto sobre ponto. Vamos pegar a laçadinha de fora, só? Aqui, ó. Duas correntes. Então, aqui, ó. Não tem segredo nessa carreira, tá? Duas correntes e ponto sobre ponto, tá bom? Aqui, ó. Até o finalzinho da carreira. Terminei essa carreirinha. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Um. Aí, aqui eu continuo. Uma, duas, três. Vou fazer ponto sobre ponto. Aqui, mais um. Uma, duas correntes. Vou pular esse, venho no último. Desculpa. Uma corrente. Venho nesse, faço um ponto. Venho no outro, outro ponto. Venho dentro desse espaço, outro ponto. Uma corrente. Ponto sobre ponto. Aí, aqui, nesse espacinho, eu gosto de pegar na correntinha. Tá vendo? Aqui, ó. Uma correntinha. Venho no próximo ponto. Outro ponto. Nesse espacinho, mais um. Uma correntinha. Ponto sobre ponto. Outro ponto. Nesse espacinho, mais um. Assim, tá bom? Em toda essa carreira. Finalzinho de carreira. Vou subir um, dois, três. De novo, ponto sobre ponto. Só os três, tá? Aí, agora aqui. Um ponto aqui. Fiquei quatro. Uma corrente. Ponto sobre ponto. De novo. Separado com uma correntinha. Vai ficar quase que junto, tá vendo? Uma corrente. Aí, aqui. Dois. Três. Aqui na correntinha. Quatro. Uma correntinha. Aí, vem o ponto seguinte. Um. Dois. Três. Aí, aqui na correntinha. Quatro. Vocês perceberam que eu tô mudando aqui um pouquinho, tá? Porque aqui eu achei que ficou muito vazadão. Uma correntinha. Ponto seguinte. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Quatro. Toda a carreira é desse jeito. Finalzinho de carreira, conto um, dois, três, de baixo pra cima e conto baixíssimo. Então, agora, a gente vai fazer essa última carreirinha aqui, tá? Vou fazer uma, duas, três. Três pontos. Assim, tá? Uma, duas, três. Vem aqui e vou fazer um pico. Aí, volto aqui. Um. Dois. Três. Aí, sigo. Um. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. A cada três, eu vou fazer um pico. Um, dois, três. Faço um pico. Um. Um. Dois. Um, dois, três. Vai ficar assim. Pulo pro próximo. Um. Dois. Três. Três. Um, dois, três. Três. Então, eu fico seis, assim, com picô, tá? Que é três e três, ó. Aí, eu conto de novo. Três. Um. Dois. Três. Aí, o picô. Que é três correntinhas. Pego aqui os dois pontinhos. Fecho com ponto baixíssimo. Aí, eu vou lá no segundo. Um. Dois. Três. Aí, de novo. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Um. Dois. Três. Aí, eu vou embora. Os três seguintes. Um picô. Um. Dois. Três. Agora, o picô. Pega as duas alcinhas aqui. Ponto baixíssimo. E vamos lá. Um. Dois. Deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz. Três. Aí, os três seguintes. O picô. Um. Dois. Três. Três. Três correntes. O picô. Um. Dois. Três. Três. As três seguintes com picô. Tá bom? Um, dois, mais um, três. Um, dois, mais um, três. Um, dois, três, picôzinho. Um, dois, mais um, dois, mais um, dois, mais um. Um, três e um, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, aí aqui deu certinho, vou colocar um ponto a mais aqui, tá? Só pra fazer um picô. Deixa eu ver, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, é. Vou colocar mais um pontinho aqui pra eu não colocar mais um picô aqui, ó. Um, dois, três. Vem aqui, conto um, dois, três. Na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixo. Assim, ó, tá? Ó, ficou assim. Aí, ele vai ficar de pé. Por isso que eu falei pra vocês que o ideal desse fio é isso, ó. Ela fica de pé, ó. Tá vendo? Com a linha, ó, ela não fica, fica molinho. Você tem que engomar isso aqui. Se você for fazer com linha, dá certo, dá, mas tem que engomar. Vamos arrematar o fio. Eita, leite, lavar leite desmanchando tudo. Opa, desculpa, soltou. Aí, aqui, agora, a gente vai queimar isso daqui com a linhazinha, tá vendo? Ó, fica de pé. Tá? Agora, a gente vai pra parte da asinha do nosso anjinho. Pra fazer a asinha, a gente vai fazer esse procedimento que nós fizemos aqui, tá bom? Então, laçada na agulha, opa. Aí, vamos pegar aqui, ó, o primeiro pontinho. Primeiro aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, duas, três. Mais um ponto alto. Deixo o fio pra cá, tá escondendo. Três. Uma, duas, três. Pego os dois aqui, né? As duas laçadinhas. Ponto baixíssimo. Próximo. Um. Dois. Três. Assim. Aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas. E vou prender no próximo ponto aqui com ponto baixo. Uma correntinha, duas correntinhas. Aí, eu já venho no ponto seguinte e faço novamente o ponto alto. Dois pontos altos. Deixo, deixei esse fiozinho de linha agora, porque eu vou queimar. Dois pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três. Pego as duas laçadinhas daqui. Ponto baixíssimo, vou fazer o picô. Ponto seguinte. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, ponto baixo. Tá ficando assim, ó. Tá ficando com as asinhas assim, tá? Aí, vamos voltar aqui. Aqui, a parte de trás, a gente só vai fazer os pontos altos. Serão três. Um. Dois. Venho aqui no último, três. Assim. Vamos ver o que nós vamos fazer agora, porque isso aqui eu tô montando agora com vocês. Vamos trabalhar aqui dentro dele? Vamos. Três. Aí, aqui, quatro. Opa, aqui tem três, né? Pera aí, gente. Três. Uma, duas, três. Aqui vai ficar bem chatinho, porque vai ficar bem apertadinho aqui, ó. Só preciso de fazer mais três pontos aqui. Um, dois, e três aqui no último. Fiz os três aqui, venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Assim. Arrematamos o fio. Ó, ficou assim a asinha do anjinho, tá bom? Aí, vocês vão fazer a mesma coisa aqui na outra, tá? Aqui, ó. Do outro lado, e a gente já volta pra fazer a auréola do anjo. Terminei aqui as duas asinhas. Como eu disse a vocês, esse fio temos que queimar. Vou colocar aqui na chama azul. Ó. Se você estiver fazendo com outro tipo de fio aí, tudo bem. É só arrematar. Pronto. Cadê o outro lado? Tá aqui. Puxar pra cá também, né? Pra dentro. Aqui, ó. Agora, nós vamos fazer essa partezinha aqui, ó. Tá? A auréola do anjinho. Nó mágico. Aqui, ó. Laça a agulha aqui no dedo. Cruza ela, pega aqui, puxa o fiozinho. Puxei. Puxei. Aí, eu levanto três correntinhas. Aqui dentro, eu vou colocar dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deixa eu só conferir isso. Foi dez mesmo. Isso, dez. Fecha o nó mágico, ó. Puxa aqui, né? Aí, vem aqui, conta uma, duas, três. Três. Finaliza aqui com um pontinho baixo. Vai ficar meio encurvadinho assim, mas não tem nada. Vamos já queimar essa partezinha aqui? Que aí, a gente já se livra dessa parte. Traz ele aqui, mais um ponto aqui, ó. Pega um ponto. Traz. Dá um nozinho. Só pra se certificar de que ele não vai soltar, aperta. Pronto. E voltemos aqui. Isso. Agora, essa carreirinha aqui, ó. A gente vira aqui, ó. O contrário. Tá? Porque ele ficou meio embocadinho. Um ponto baixo. Uma, duas correntes. Venho no primeiro e vou fazer um picô. Ponto seguinte. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no primeiro e faço um picô. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pico. Ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pico. Você vai fazer isso em todos os seus pontinhos. Preenchi aqui todos os pontos com ponto baixo. Venho aqui no primeiro, onde eu iniciei tudo. Ponto baixíssimo. E faço um nozinho aqui. Ok? Trazer aqui pra dentro. Pra arrematar o fio e queimar aqui pra dentro. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Aurelo do nosso anjo. Desse jeitinho aqui. Aí, agora a gente vai pegar a cola quente, ó. Colar aqui. Tá? Eu já vou colar aqui e mostro pra vocês como ficou. Eu vou botar a cola quente. Pronto. Colei aqui com cola quente. Tá? Eu fiz uma arte agora, que eu tô com o isqueiro aqui perto, né? Geralmente, eu já tenho bastão por perto. E eu acabei fazendo isso, né? Nem precisei usar a pistola. Olhem. Ficou assim o nosso anjinho. De pé. Deixa eu limpar aqui. Eu gosto desse fio. Aliás, eu prefiro esse fio pra fazer o anjinho. É... Porque ele fica durinho, ó. Não precisa você colocar o endurece crochê. Tá vendo? Ficou assim, ó. Então, tá aqui a nossa aula. Tá aqui a diferença, né? Ele em linha. Ó. Na linha. Fica caindo. Você vai ter que endurecer ele na linha. E aqui, se você fizer com fio de seda, não precisa. Aí, depois, se você quiser alguém pedir pra... Colocar na árvore de Natal alguma coisa, você faça uma cordinha aí, pendure aqui, ó. Tá? Coloque aqui com a própria agulha que vai dar tudo certo. Então, tá aqui, gente. É o nosso anjinho de Natal. Você vai poder fazer ele na cor que você quiser. Pode fazer no tamanho também que quiser. Deixe que você faça a pala aqui. E saiba fazer a divisão certinha de uma pala, como se fosse uma blusinha, tá bom? Então, um abraço. Até a próxima aula. Espero que realmente vocês tenham gostado dessa passada rapidinha. Pra dar só esse toquezinho aqui, né? Porque agora tá chegando época de festa. Vai começar a aparecer os pedidozinhos e as coisas já de Natal, né? Já tão aí. Natal já tá batendo na porta, tá bom? Então, tá aqui mais uma peça. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like. Compartilha. Se inscreva no meu canal, gente. Que eu tô precisando tanto, tanto, tanto. E eu tô pensando até em fazer um sorteio. Quando eu atingir 50 mil inscritos, sortear um kit e entregar na tua casa. Onde quer que você more. Sem custas nem de frete, tá bom? Que tal a ideia, né? Então, dá aquela força aí, tá bom? Pra me soltear aquele kit legal. Vou escolher umas peças das que eu tenho confeccionado. Boto numa caixa e envio pra tua casa. Beijão. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.